Música Oi Batatubes do mundo, você está assistindo Batatubes Continuando a minha série especial de Natal Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um boneco de neve de massa de biscoito Porque vocês adoram os vídeos de massa de biscoito E antes de começar o vídeo, já deixe seu joinha Porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo E por favor, responda a minha rotação aqui De qual cenário vocês preferem Desse daqui ou o anterior que eu sempre faço da parede Que é que tem os coraçãozinhos lá Ou se você quer os dois, que em alguns vídeos eu faço esse E em outros vídeos eu faço outro Então por favor, vote aqui no ícone I Então, vamos começar Então, primeiro de tudo a gente vai precisar de três bolinhas brancas Uma grande, outra média e outra pequena Então, o que a gente vai fazer com essas bolinhas A gente vai posicionar A gente vai colocar a grande Tipo, achatar ela um pouquinho E colocar a média em cima E depois colocar a pequena em cima Formando um boneco de neve, né Como a gente faz na vida real E então, a gente vai pegar Pra fazer o cachecol do nosso bonequinho de neve A gente vai pegar uma massinha vermelha A gente vai fazer uma minhoquinha E a gente vai esticar com, sei lá, qualquer coisa Eu tô usando uma canetinha aí E depois, pra fazer as listras Que a gente vai fazer no cachecol A gente vai estar usando a massinha verde Ou sei lá, de qualquer cor Você decide a cor do teu cachecol E a gente vai colocando tirinhas assim Em cima da nossa minhoquinha E a gente vai passar de novo O tubinho, a canetinha Pra gente esticar E vai ficar parecendo uma centopeia Mas é assim Se acalma que vai ficar bem bonitinho no final E depois, com esse instrumento Que eu usei em vídeo passado Que é uma agulha É um afinete prendido com massa de biscuit A gente vai, tipo É, cortar essas coisinhas E depois a gente vai dobrar tudo isso pela metade E então E a gente vai enrolar no nosso bonequinho Prender assim, achatar bem E depois deixar o negócio cair Como se fosse um cachecol de verdade É meio difícil explicar Mas vocês estão vendo Espero que vocês estejam entendendo E depois, com uma sinha preta A gente vai fazer a nossa cartola Do nosso bonequinho de neve Então a gente vai fazer uma bolinha Tipo, esticar um pouquinho E dar uma achatada Pra que fique mais ou menos um cilindro E depois a gente vai pegar uma bolinha E vamos achatar ela Com o dedo mesmo Pra que seja É, tipo Um chapéuzinho, né E depois Com massinha vermelha A gente vai fazer uma minhoquinha Bem, 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 bem Fininha E a gente vai Enrolar no cilindro Como vocês podem ver Como vocês podem ver E depois E agora a gente vai fazer A carinha do nosso boneco de neve A gente vai pegar Duas bolinhas Assim, não precisa ser Tipo, do mesmo tamanho Eu fiz de tamanho diferente Pra ficar bem engraçadinho E depois a gente vai fazer Uma minhoquinha Bem fininha Preta Pra fazer A nossa boquinha Do nosso bonequinho de neve E daí Agora a gente vai fazer A cenourinha Do nariz Do nosso boneco de neve É só pegar uma massinha Laranja E fazer Tipo, uma cenoura Assim É, meio difícil de explicar E daí a gente vai Bem pequenininho Pra grudar bem No centro do nosso boneco Daí é colocar o chapéuzinho E pronto Se inscreve no vídeo Inscreva-se E deixe aqui no Batata Yeah